A repórter Tiara Castilho está ao vivo com o representante da Polícia Militar e traz mais informações. Tiara, a expectativa é de que, como em Uberlândia, aqui em Tuiutaba também seja uma manifestação pacífica. Qual o esquema montado pela PM para o município de Tuiutaba? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, aqui ao meu lado está o Tenente Andrade, que é quem vai nos responder essa pergunta. Tenente, como a Polícia Militar vai trabalhar para garantir a segurança para os tijucanos durante a manifestação? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Polícia Militar já teve uma conversa anterior com os organizadores da manifestação. E para garantir que a manifestação, que será pacífica, possa transcorrer sem maiores problemas, nós vamos balizar o trânsito de modo que eles possam sair do local de reunião deles e deslocar sem maiores problemas até o local de destino. Certo, Tenente. O que a gente vê acontecendo nas grandes capitais é que um pequeno grupo sempre desvia dessa manifestação pacífica e acaba cometendo vandalismos em toda a cidade. Se isso acontecer aqui em Tuiutaba, a Polícia Militar já está preparada? Esperamos que isso não venha a acontecer. Pelos acontecimentos, pelo clima que está ocorrendo aqui, nas decorrências dessas manifestações, a gente acredita que não venha a ocorrer maiores problemas, depredação, mas caso ocorra, a Polícia Militar vai atuar, vai prender esses cidadãos e eles vão ter que responder pelos crimes que eles cometerem. Qual a dica para quem vai participar dessa manifestação? A dica que nós demos é que não façam uso de bebidas alcoólicas, porque isso pode aumentar a possibilidade desse cidadão vir a envolver com situações que não se alinham com a ideologia da manifestação. A gente solicita também que os próprios organizadores, que são responsáveis também pelo evento, que identifique aquelas pessoas que estejam ali, que aproveitam dessa manifestação, que são a minoria, a maioria das vezes, identifica esses que venham a depredar o patrimônio público, praticar atos de vandalismo. Tenente Andrade, muito obrigada pelas suas informações e o Tonei Fernando, volto com você.